Agora vem ele que vai arrebentar aqui no programa Portal do Sucesso Sota Batista Eu quero ouvir as palmas da galera gente Portal do Sucesso E no ditante de você Junto com a solidão Mas não consigo esquecer Nem tirar você do meu coração Te sinto no clarão do sol Te vejo no brilho da lua E até no vento que sopra Quando a brisa me toca Traz lembrança sua Por isso amor venha me dizer Que ainda sonha comigo Diga que ainda não me esqueceu Que ainda é meu Todo esse amor que preciso Sinto seus lábios beijando os meus E suas mãos me tocando Ouço o som da sua voz Amor ainda te amo Amor ainda te amo Por isso amor venha me dizer Diga que ainda não me esqueceu Que ainda sonha comigo Por isso amor venha me dizer Por isso amor venha me dizer Que ainda sonha comigo Diga que ainda não me esqueceu Que ainda é meu Todo esse amor que preciso Diga que ainda não me esqueceu Que ainda é meu Diga que ainda não me esqueceu Que ainda é meu Todo esse amor que preciso É só sucesso Me casei com uma senhora solterona É bonitona É bonitona É bonitona Uma pessoa educada É carinhosa E me dá uma boa vida É uma comida Minha roupa bem cuidada Ao lado dela Eu me sinto muito bem São poucos que têm Uma mulher tão delicada Ela me ama E por mim é amada Sem amor a vida não vale nada Ela é madura E já passa dos quarenta Não aparenta Porque anda bem tratada Enquanto isso Não tenho o que reclamar Sabe amar Do jeito que me agrada No chamego A mulher é uma doçura Sempre procura Viver comigo abraçada Ela me ama E por mim é amada Sem amor a vida não vale nada Casar com ela Estou gozando seus carinhos Quando vivia sozinho Era uma tristeza danada Foi só feliz E me besou ao lado dela Pois beijo nela Uma esposa delicada Considero Um homem bem casado Vivendo ao lado De uma grande namorada Ela me ama Ela me ama e por mim é amada Eu gosto dela Eu gosto dela e ela gosta de mim Vivemos assim Uma vida apaixonada Ela me ama e por mim é amada Sem amor a vida não vale nada Ela me ama e por mim é amada Ela me ama e por mim é amada Sem amor a vida não vale nada Sem amor a vida não vale nada Agora Tem uns dois anos aí É mesmo Mas já está assim Desse jeito Meu Deus do céu Maravilha Começando bem Não tem coisa melhor Muito bom Muito bom Parabéns O ritmo Muito bom A voz também Que Deus continue te abençoando Mais e mais E continua assim Com esse talento Que você tem Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? O Facebook É José Batista O Youtube J Batista Tudo misturado E Instagram também J Batista 65 Só coloca lá J Batista Já vai aparecer alguém Mas você vem aqui É merecedor De receber o troféu Homenagens Dos programas Portal do sucesso Pega pra ele Camila A quem você dedica Esse troféu Meu amigo É Deus primeiramente Que nos dá saúde Fortalece em todo sentido E a você que dá Essa oportunidade E todos os amigos Estão ajudando a gente Tá bom? Obrigado Falta mais vezes Tá convidado Viu Jornal Batista Vai com Deus Meu amigo Eita É bom demais O programa Portal do sucesso Continua com essa audiência Tchau Tchau